Fala galera, mais um Micro Sobrevivência. E no programa de hoje, uma receita que todo mundo me pede, uma receita saudável, uma receita vegetariana, cuscuz marroquino no micro-ondas. E para fazer esse cuscuz marroquino, você vai precisar de uma xícara de cuscuz, uma abobrinha cortada em cubinhos, uma cenoura cortada em cubinhos, um pimentão vermelho e um amarelo cortado em cubinhos. Para variar, uma cebola roxa cortada em cubinhos. A primeira coisa que eu vou fazer é cozinhar a minha cenoura e a abobrinha na água por cinco minutos, a potência máxima no micro-ondas. Depois de cinco minutos, cozinhei a cenoura e a abobrinha. E vou pegar uma xícara dessa água para colocar no meu cuscuz. E agora eu vou esperar até hidratar esse cuscuz. Cinco minutos, o meu cuscuz ficou hidratando. E agora eu vou colocar aqui no recipiente maior. E agora eu vou misturar a minha cenoura, abobrinha, pimentões, cebola, azeite. E vou misturar todo mundo junto aqui. Aqui se você quiser colocar açafrão, se quiser colocar uva passa, aí fica a teu gosto. Eu coloquei pimenta do reino. Como eu já coloquei um pouquinho na água, eu não preciso acertar o sal. E para harmonizar com o meu cuscuz marroquino, eu vou usar uma Blue Moon. Uma cerveja belga com 5,4 de álcool. Não sabe onde encontrar a Blue Moon? Facebook.com.br Então vamos experimentar aqui o cuscuz marroquino. Vamos ver como é que ficou. Hum! 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 Muito bom, pessoal. Quem fizer, manda uma foto para a gente. Ou pelo Facebook, ou pelo Instagram do programa que está aqui embaixo. Curte, compartilha. Um abraço. Pessoal da Sumemo, Mutilmati, da Kleinec. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. E até a próxima. E aí